Quando o amor que foi embora Tiver vontade de voltar O sol irá brilhar tão forte Que na lua refletirá Seus olhos claros no escuro Seu jeito meigo no papel O sol não queima, a água não molha A abelha não faz mais seu mel Rimas complexas são dilema De muitas frases sem sentido E já que eu não posso te abraçar Deixa eu cantar no seu ouvido Diz que o amor valeu a pena Que deu vontade de chorar Sei que a lua é tão pequena Mas ela pode iluminar Nosso amor Temporal Sensação Sem igual Quando o amor que foi embora Tiver vontade de voltar O sol irá brilhar tão forte Que na lua refletirá Seus olhos claros no escuro Seu jeito meigo no papel O sol não queima, a água não molha A abelha não faz mais seu mel Rimas complexas são dilema De muitas frases sem sentido E já que eu não posso te abraçar Deixa eu tocar no seu vestido Diz que o amor valeu a pena Que deu vontade de chorar Sei que a lua é tão pequena Mas ela pode iluminar Nosso amor Temporal Temporal Sensação Sem igual Nosso amor Temporal Temporal Sensação Sem igual Temporal 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 Temporal